Olha só, gente, aquela reportagem que todo mundo aqui estava esperando, a gente estava ansioso, né? Esperando o desfecho dessa história e foi confirmado que houve sim uma troca de bebês no Hospital Regional de Planaltina. E só sete anos depois, essa história veio à tona. As famílias, elas se encontraram, as nossas equipes registraram esse momento, foi ontem na delegacia e eles foram lá pra quê? Pra abrir o resultado do exame e, claro, não tinha como ser diferente, ficaram bastante abalados. Foi em uma sala fechada na delegacia de polícia que chegou o fim do mistério. O delegado reuniu as duas famílias e abriu o resultado. As crianças realmente foram trocadas no Hospital Regional de Planaltina, no Distrito Federal, no dia 15 de maio de 2014. As duas famílias não se conheciam, né? Acabaram de se conhecer aqui nessa reunião. Aparentavam um misto de sentimentos, de ansiedade, expectativa grande. Mas, ao final, a gente percebeu notoriamente o alívio em saber que essas famílias estão mais próximas e que também uma família cuidava bem da outra. As crianças eram bem cuidadas. São exames que envolvem várias etapas de procedimentos que necessitam de recursos tecnológicos de ponta e também qualificação profissional. Então, cientificamente está comprovado, não há chance alguma de esse resultado ser diferente do que foi apresentado hoje para as duas famílias. Nós flagramos os pais de uma delas saindo emocionados da delegacia. Eles disseram que as meninas ficarão próximas e não serão trocadas novamente. A justiça que vai decidir, né? Eu nunca passei por uma experiência, nunca nem tinha visto falar. Acho que é a justiça que vai a gente acompanhar e a justiça que vai determinar. No momento, assim, o abalo da notícia ali, que eu nem estava esperando isso aí, eu não consigo nem explicar. Agora é tentar aproximar, né? E ver que eu também nunca nem tinha visto falar uma experiência como acontece aí, o que a justiça vai fazer para a próxima ação e aguardar. Como é que a Jerusa está? Está bem abatida, bem abatida mesmo. Esse é o motivo pelo qual eu prefiro não falar agora, tá? O outro casal ficou tão abalado que saiu pelo subsolo da delegacia. Mas o advogado deles disse que o momento agora é de união entre as famílias. Momento este de muito abalo emocional para as duas mães, que se abraçaram e choraram bastante. As duas mães, neste momento, buscam se unir para o melhor interesse das menores. A desconfiança da troca das crianças surgiu em 2019, quando a mãe de uma delas, Jerusa Fernandes Ferreira, entrou na justiça pedindo pagamento de pensão. O pai fez um exame de DNA, que deu negativo. A mãe também fez o mesmo exame, que negou a maternidade. Na semana passada, o governo do Distrito Federal foi condenado a pagar 300 mil reais de indenização à família, pela troca dos bebês. Foi aí que o caso ganhou repercussão na imprensa. E o outro casal, desconfiado, procurou a delegacia. Depois de descobrir quem são os pais biológicos das crianças, agora a investigação segue, tentando desvendar se houve intenção por parte dos servidores do hospital em fazer a troca dos bebês. Caso isso seja confirmado, eles podem responder criminalmente. Vencida essa primeira etapa, nós iremos agora tentar identificar se houve ou não uma infração penal envolvendo os profissionais de saúde naquela data em que ocorreu a troca dos bebês. É, pode envolver ali um descuido, a irresponsabilidade dos responsáveis ali pela maternidade, mas acho que não foi de forma proposital. Acho que esses funcionários ali do hospital, eles não teriam esse interesse em trocar as duas crianças, né gente? Vamos aguardar as investigações, nesse momento eu só consigo pensar no coração e na cabeça dessas duas mães, dessas duas famílias que estão muito, muito abaladas. Eu tenho uma filha de seis anos, imagina só chegar hoje e falar, ah, foi trocada na maternidade. Uma dessas histórias que mais parecem história de novela, que a gente vê aí e acha que é impossível de acontecer, mas não é. Então, fica aí o alerta para quem trabalha em maternidade, para os profissionais da saúde aí, que isso pode acontecer e todo cuidado, ainda é pouco quando se trata de vida, de filhos, de bebês, que podem ser trocados na maternidade. Que história a gente conta para você no Balanço Geral Manhã.